Você já presenciou maus tratos a animais e ficou sem saber como agir? Já viu pessoas exigindo esforços excessivos do seu pet? Presenciou rinhas, animais em locais mal iluminados, sem higiene, expostos a sol e chuva e sentiu vontade de denunciar, mas não sabia como fazer? Essa dúvida não é só sua, é da maioria das pessoas. E por isso, esse é o nosso assunto do nosso quadro Movimento Legal.